Oi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu quero falar sobre como começar a se planejar do zero, como começar a se organizar do zero. E eu tenho três dicas bem básicas e esse vídeo deve ficar bem curtinho, se vocês quiserem ir mais pra frente ou ir pro fundo. E eu espero muito, muito, muito que vocês gostem. A primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês é se planejar. Como começar do zero, né? Eu falei pra vocês que vão dar dicas práticas do zero. Então, a primeira dica é se planejar. E como se planejar? Uma forma bem prática de você conseguir fazer isso é você pensar das suas metas. Qual é a minha meta anual, tipo, o que eu espero pro meu ano, o que eu espero pro meu semestre, ou seja, o que eu espero dos primeiros seis meses do ano, a gente tá em abril já, né? Mas mesmo assim é legal você definir. O que eu espero do meu mês, ou seja, minha visão mensal, o que eu espero quando terminar o mês eu tenha realizado. O que eu espero da minha semana, ou seja, dessa nova semana ainda, durante a semana. E o que eu espero do meu dia, que são os planejamentos diários, são as organizações diárias. Lembrando sempre que o planejamento diário é como se fosse um micro, sabe? Um pequenininho. É uma parte só da sua vida. E, por exemplo, o ano, daqui cinco anos, um exemplo, um ano, dois anos, é um macro. Ou seja, aquilo que eu faço em um dia influencia o que eu vou realizar daqui a um tempo. Então, a gente tem sim que planejar o que a gente quer durante o ano, qual é a nossa meta, digamos assim, maior, pra ele saber como fragmentar isso, como dividir ao longo dos dias. Por exemplo, eu quero no final do ano ler 40 livros. É uma das minhas metas, mais ou menos, 40 livros. 35, 40. Então, quantos livros por mês eu tenho que ler, sabe? Fazer essa divisão. Ou então, quantas páginas por dia eu preciso ler? Conseguem me entender? Você tem a visão geral, que é o que eu quero no final do ano, mas você tem como fragmentar isso nos seus meses, nos seus dias, nos seus horários, pra isso se tornar mais fácil. Pra você chegar no seu caderninho, um exemplo, e você saber, não, hoje eu tenho que cumprir tal tarefa, porque daqui a um ano eu vou ter feito tudo o que eu precisava. Entende? Então, é você olhar pro grande e pro pequeno, porque você vai saber que tudo vai cooperar por um bem maior, que é o cumprimento do seu propósito, é o cumprimento dos seus sonhos, das suas tarefas, daquilo que você realmente almeja. Uma coisa importante sobre isso é que eu sempre digo, de planejamento diário, de você se planejar um dia antes. Às vezes à noite, a noite é legal. Antes eu me planejava no dia, mas não tava dando muito certo. Então eu dou a dica de sempre tirar um dia antes, por exemplo, a gente tá na segunda-feira, é um exemplo. Aí na terça eu vou fazer tais tarefas. Mas como eu vou saber quais tarefas eu vou fazer na terça? Tem a você organizar na segunda-noite, que é melhor pra você acordar na terça e não precisar pensar no que você precisar fazer. É só você pegar o caderno e dizer, não, a primeira coisa que você tem que fazer é isso, depois isso, depois isso. E você só seguir, sabe? Não precisar ficar refletindo o que precisa fazer. Segunda dica que eu tenho pra dar pra vocês, eu falo isso muito no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, você está perdendo muito conteúdo, porque eu posto todos os dias. O link vai estar aqui na bio, assim como o meu canal no Telegram. Então não deixem de se inscrever lá, tem conteúdos exclusivos e tudo pra vocês. Então, como eu estava falando, a segunda dica é sobre priorizar. Como assim? Nem sempre vai dar tempo de fazer tudo que você planeja, mas existem algumas coisas que são mais importantes pro seu dia. Algumas coisas que você não pode deixar de fazer. Às vezes você tem um trabalho pra entregar no dia que você está fazendo, né? Eu não deveria ter deixado pro dia, mas deixou um exemplo. Eu tenho que terminar, sei lá, de fazer a capa. Aquilo é uma urgência, porque você tem que entregar naquele dia. Ou, às vezes, eu tenho médico marcado às duas horas. É uma urgência sua, é uma tarefa e urgência sua. Então você não pode deixar de fazer. Diferente de, por exemplo, eu tinha que ler 40 páginas de um livro e não consegui, mas consegui ler só 20. Tipo, você não cumpriu a tarefa toda, mas não deixou de ler também. Mas você cumpriu as coisas mais importantes, que era, por exemplo, ir ao médico. Então tente sempre colocar a ordem de prioridade, sabe? Quando eu coloco meus checklistezinhos, eu costumo colocar o que é prioridade 1, o que é 2, o que é 3, o que é 4, sabe? Pra eu conseguir me organizar melhor. Porque eu sei que pode acontecer imprevistos e eu não conseguir cumprir tudo aquilo que eu planejei. Terceira dica que eu tenho pra dar pra vocês, é bem simples, bem rápida, que é a parte da produção. Por quê? Se vocês repararem, são três P's. Planejar, priorizar, produzir. Por que é importante a parte da produção? Porque muita gente fica só na... Ah, não, eu tenho que enfeitar caderno, eu tenho que fazer essa capinha aqui. E acabam colocando em prática aquilo que se organizaram, sabe? Então se planejem sim, priorizem tarefas sim, mas não percam tanto tempo com isso. Não tem lógica isso de você ficar três horas se planejando e só uma hora colocando em prática, sabe? Você tem que gastar no máximo 30 minutos com o planejamento e passar o restante do seu dia executando. Porque senão não vai ter lógica, você vai ficar fazendo, quebrando a cabeça, fazendo metas, metas, metas e nada vai se cumprir. Então pensem sempre nisso, sabe? Tão importante quanto você se planejar é você produzir. Divida seus horários e consiga realmente ter o foco nisso que você quer e que você almeja. E esse foi o vídeo, galera. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo prático de três dicas. Se vocês já conheciam ou não, comentem aqui embaixo. Vamos interagir, dê dicas de vídeos que vocês querem ver por aqui. E até o próximo.